Ué, já tá acordada? Já Sou esperando, esqueceu que é hoje? A gente vai lá ver a Flick e a Brieta Mas a Flick tem um mês ainda Pra ela criar Mas a Brieta já deve ter criado Ah é Vamos lá ver ela Uma vontade louca de ver ela E eu também tô com vontade de ver a amiga negra Amiga negra Vamos, vamos Deixa só se arrumar ali e vambora E se arrumar Eu vou selar a tesoura E vou guardar o poldinho dela Vou botar o poldinho dela Aí tá, solto mesmo Ele vai acostumar Pega o diamante pra mim Ok Pegaminho Ai, freio, embolou Isso aí O que que ela tá fazendo, mamãe? Ela vai me prender agora, filho Ah é, você é domada E você também vai ser, né? Não quero Claro que quer É muito bom andar Com alguém em cima Um ser humano é uma coisa ótima Bom Nem todos, né? Como os que me maltratavam Lembra? Só ele te contava Aham Era verdade Eu achava que era mentira O tio diamante nunca Lembre-se que era mentira Deixa eu botar o freio Não era mentira Era verdade Pronto Agora vamos Fica aqui, garoto Vem cá Vixe que ele tá com o cabresto, tá, gente? Não trouxe pra ele Agora eu vou te selar Pronto Agora eu vou pegar o diamante Cresto Vem cá, diamante Hoje eu não vou andar com você, garoto Hoje quem vai é a frica, vê Hoje quem vai é a Barbie Saco, a Barbie É muito má Ela não anda direito E ela sempre anda sem cela E isso é a chubuca Nunca eu acho dela Vamos, garoto Eu sei que a Barbie Ela é doidona Mas Vambora Vem Pegaminho Já vou Ai, eu nunca vi em mim Pronto Vamos Volta E volta Pronto, agora vamos esperar a Barbie Cheguei Cheguei, cheguei Desculpa demorar Ai Que calor Vem diamante Vem Vamos Volta aí Oi, gente Vamos Vamos Chegamos É Chegamos Pergaminho Pergaminho Não é hora de deitar Vem 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 Peraí Barbie Deixa eu amarrar ela aqui Pronto Deixa eu chamar o diamante 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 é quietinho Não sei a pergaminho Ela é meio doida Vamos Olha quem tá ali Quem? A frica Prica Prica Oi, garota Será que é? Não acredito São elas Eita, caíram Estão indo Não acredito Que elas Não eram Me ver Oi, garota Meu amor Tá com saudade De você Ai, quanto tempo Fica aqui Peraí Vem Fica aí Que a gente tem Que procurar Agora Como o nome dela mesmo? O nome dela É Brieta Porque Nada A gente tem que procurar Brieta Esqueci o nome dela Vamos Vem Aline Tô indo Fica aí Fica Me espera Vamos procurar Não pode estar muito longe Barbie Eu não encontro Em lugar nenhum O que foi? Olha ali Você achou a Brieta? Ela não está sozinha Olha embaixo dela O que é aquilo Não Não é É O ponto dela Nasceu Ai, que legal Eu quero ver Mas ela não vai deixar Chegar perto Mas eu vou lá ver Eu vou lá ver Tá bom Eu vou ficar aqui Oi Brieta Calma Garota Calma 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 Quero passar por você Isso Garota Que maravilha Olha 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 Por que que ela não se mexe Sai fora De perto da minha filha Seja no doida Por que que ela não se mexe? Será que ela Ah não Ela não pode ter Nascido Pode Barbie Vem aqui O que foi? Vem cá ver Tá bom Tô indo Tem um garoto aqui O que foi? Ela não se mexe Não Não Deve ser assim mesmo Ela é novinha Ah tá Que susto Passa a mão nela Tá vendo Tá vendo Ela novinha E ela deve estar cansada Deve ter acabado de nascer Eu acho Acabado de nascer? Só isso? Nossa Curso que ela Demorou tanto São as mesmas Que uma égua leva pra criar Ai esqueci Mas ela é tão linda Ela é Ela é muito grande Pra ser uma poldi pequenininha Ela é muito grande Pra idade dela Não Ela não tem Ela não nasceu agora Porque A iagona está toda acabada Já está boa Bonita O obro já está cheião Então Ela não nasceu agora Ah tá Bom Vamos Voltar Vamos levar a brieta E a poldinha dela Vamos E depois a gente Vem buscar a brieta Pois não Quando der Mais um mês É Quando é mais um mês Certo Vamos Tentar levar Você trouxe Agora eu trouxe Bora Pronto Chegamos em casa Vamos soltá-los E Estou cansada Barney Ok Deixa que eu faça Desamar Você vai dormir Tá bom Tchau Tchau Até amanhã Até amanhã Beijo Tchau